É amigo, olha o guia Tem que prestar atenção, né? O Alexandre aí é o nosso que vai ter pedido de bicicleta e bus, como o Alexandre? 35 quilômetros, só de vida, né? E qual o tempo? Qual o tempo que você vai fazer, cara? A gente veio aqui pra dar uma passeada no Jardim do Chicanique É, garoto aqui em Patuxim Vai ter um pouquinho invejoso aí, não vai falar que nada Vocês não encontram naquele barquinho de dois minutos, tá? Mas olha, aqui vocês, mano Aqui vocês, porque é a raça do Chicanique Entre nós aqui, faça um, dois, três, uma semana E todos vão voltar aqui Mas na moral, a gente faz isso mesmo pro pessoal conhecer o Japão, né? Sem ganhos, sem ganhos Só pra mostrar pro pessoal curtir o Japão Porque o Japão não é só trabalhar, é muita coisa bonita E agora a diversidade da lá, vamos aí procheira É uma sara, o Alexandre, é uma sara da cor E, ó pessoal, eu vou... E eu vi que ano passado eu não consegui ver muito nada de vídeo Porque eu vim no barco de manhã Então vocês que querem vim aqui Perga das três e dez e das duas seis e dez, né? É... É... Vamos curtir aí que foi legal, ó... É...